Mais um sobre infrações e penalidades. O veículo que ficar imobilizado na via por falta de combustível será sujeito a quê? Multa a pena. O que vai dar multa? Multa. A gente sabe. Tem que dar multa. Se existe uma conduta infracional, tem que dar multa. Aqui está falando retenção, mas não fala da multa. Então eu já elimino. Aqui está falando remoção, mas não fala da multa. Eu já elimino. E ainda tem as famosas cascas de banana que eu estou encontrando aqui. Quando tem a casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então isso aqui ainda reforça o meu entendimento. Porque se não tem a multa, como é que vai dar retenção e não vai multar? Não tem como. Como é que vai dar remoção e não vai multar? Não tem como. Aqui a mesma coisa. Casca de banana e tal. Já eliminei a B e a D por dois motivos. Primeiro que tem casca de banana e segundo que não tem a multa. Cadê a multa? E agora sobrou a A e a C. Entre A e a C, em qual que eu vou? Bom, aqui tem casca de banana também, professor. Então pronto, 90% de chance dessa aqui ser falsa. Elimino ela e fico com a C. Multa e remoção ou guincho do veículo. Deixou o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível. Está prejudicando o fluxo. Multa e guincho. Ou seja, multa e remoção. Letra C a resposta.